O Reclame acompanhou o lançamento do novo Centra da Nissan com ali o Lara TBWA e agora se acompanha tudinho que rolou por lá. Olha só! E no lançamento oficial do novo Nissan Centra 2023, a marca apostou na inovação e ofereceu uma experiência imersiva para o público conhecer seu novo modelo. E ó, de uma forma bem inusitada. Olha só! A chegada do novo Centra, nós podemos dizer que é um carro totalmente transformado, totalmente revolucionário, novo. A jornada foi principalmente de construir tudo que tem a ver com o produto em geral, a posicionamento, como é que a gente vai estabelecer uma oferta de valor para o nosso consumidor. que seja, não somente racional, mas muito engajadora. O conceito criado pela agência, ele foi desdobrado para todos os canais de comunicação e utilizando a expertise dos demais parceiros para que a gente conseguisse realmente ter uma robustez e uma sinergia entre outras agências de comunicação para fazer o sucesso do lançamento do novo Centra. Com essa jornada, junto com a Nissan, foi um processo muito colaborativo. Não foi algo que só a agência fez, a gente vê aqui um trabalho de oito, dez, vinte mãos. Tinha um time de mais de 40 pessoas trabalhando nesse projeto. A campanha começa hoje, mas ela começou muito antes, quando a gente trabalhou toda a base de lovers dessa marca, mas sempre focado nesse território da gastronomia, viagem e exclusividade. É a oitava geração desse modelo, então a gente tinha esse desafio muito claro de lançar para um público que ama essa marca e fazer de uma forma que a gente pudesse revelar o Centra sem revelar demais. O processo dessa campanha, ela é uma campanha pensada para todos os pontos de contato da marca. A gente, primeiro, simplesmente mostrou a silhueta do carro, explicando, ó, vem aí uma novidade. E através de um bot, a gente convidava as pessoas a saber um pouquinho mais de informações. Conduzir as pessoas durante a jornada toda de lançamento. Na segunda fase, a gente queria gerar um pouco mais de desejo. Então a gente olhou para os já compradores de Centra. Aí a gente criou o Centra Scan. Através de tecnologia, a gente conseguia projetar no logo da Nissan ou de Centra, com informações de outros detalhes que ele não tinha feito. E aí a gente acabou abrindo, para quem não era realmente já dono de um Centra, para uma experiência sensorial que foi a Blind Store. Eu estou aqui no Shopping JK e eu acabei de ver um negócio que se chama Loja Escura. E você, tipo, não sabe o que tem dentro. Tudo bem? Como é que funciona? Aqui é uma experiência sensorial. Tá. Ah, que medo de bater. Calma, a gente vai entrar no carro. Como tem um carro no segundo andar do Shopping. Eu estou dentro do carro real. O Rony fica falando no meu ouvido o que é para eu fazer. Agora ele foi para encostar no banco. Olha, tem uma costura gostosa. Parece uma talacê. Que chique. Nós vamos poder sentir o cheiro, sentir o conforto, as costuras, a tecnologia do que o carro oferece, numa amação inédita e totalmente imersiva. E tudo isso com uma experiência de áudio em 3D. Esse é o novo Nissan Sentra. Muito mais que um carro. Ele é a materialização da sofisticação, da tecnologia, da segurança e do design. E você vai poder apreciar essas características com a nossa ajuda no fone, mas principalmente com os seus sentidos. A começar pelo volante. Experimente segurar firme e sentir todas as possibilidades na palma das suas mãos. Então a pessoa realmente tinha a sensação de estar dentro de um carro, dirigindo, sentindo o som. Então essa segunda fase realmente era para provocar esse desejo até chegar aqui, que é a fase 3, da gente realmente revelar o carro, fazer essa pré-venda. Agora sim, viu? Chegou a hora da gente revelar como ficou o novo Nissan Sentra 2023. Que tal uma coisa linda? Olha que coisa linda esse carro, gente. Eu estou apaixonado. Potente, maravilhoso. Vou até entrar aqui porque eu acho que vou pegar ele para mim. Esse aqui. A gente está trazendo agora no mercado um design totalmente moderno, inovador e sofisticado. No balanço entre a largura e o comprimento. E trazendo toda a modernidade, como por exemplo o teto flutuante. Que é essa questão de trabalhar as cores do teto e do carro diferente. Câmera 360, numa manobra ela detecta tanto objetos na frente como atrás e traz a imagem no multimídia do carro. Um outro detalhe, que também é inovador dentro do segmento, é a partida remota do carro. Isso quer dizer o quê? Você consegue ligar o carro numa distância de até 20 metros pela chave. Isso faz com que acione o ar-condicionado e o acabamento, tanto no material que a gente usou para os bancos, que é um material sofisticado e premium, também nos detalhes de design, das saídas de ar-condicionado, os diferentes materiais que a gente empregou dentro da cabine, que traz tudo isso num conjunto, mais conforto, comunidade para todo mundo que dirigiu no Nissan Center. Esse modelo, seja advanced, seja exclusive, é muito completo. E quando a gente compara a concorrência, a gente tem, no mínimo, 20% ou mais itens que aqueles que são mais caros e o dobro daqueles que são um pouco mais próximos do nosso valor. Veio essa estratégia da gente ir soltando de pouquinho em pouquinho um pedaço do carro, um detalhe do carro, porque os detalhes desse carro fazem toda a diferença. Os 100 primeiros compradores vão também ganhar presentes exclusivos. A gente fez uma parceria com a Insta Viagens, criando viagens personalizadas para esse público, com uma viagem de presente. Então tem uma mala exclusiva feita pela Pace e vem também com o nome da pessoa em japonês, é toda inspirada no carro. Porque a gente é uma marca japonesa e queremos mostrar isso muito mais forte. E a estratégia ficou pensada em vamos dar essa experiência para os nossos clientes. Nós iremos, com certeza, resgatar aqueles fãs da versão anterior do Sentra, mas com certeza nós vamos conquistar novos fãs que buscam outras experiências e outras entregas que um sedão como o novo Nissan Sentra pode oferecer. O que a gente queria mostrar é como lançar o carro sem necessariamente mostrar o carro inteiro logo no começo. Então, por isso, todas as ações de detalhe, experiência, sensorial. E acho que também tem uma tentativa de comunicar diferente do que o segmento normalmente faz. A gente vê tudo muito parecido e vem mais coisa por aí. Sentra é uma experiência incrível em cada detalhe. Chegou o novo Nissan Sentra. Para quem gosta de exclusividade ao máximo e sofisticação nos mínimos detalhes. Novo Nissan Sentra. Do seu jeito, em cada detalhe. Novo Nissan Sentra. Novo Nissan Sentra. Novo Nissan Sentra.